Música Música Muda o nome, mas o sonho é sempre o mesmo Ser jogador de futebol Romário já nasceu com nome e categoria de craque Quer ser jogador de futebol também? Quero, quero Qual que é a sua posição? Minha posição é o meu atacante Lucas já sabe aonde quer jogar Olá Lucas, você é flamenguista mesmo? Sou Quem quer ser o ídolo, o jogador que você mais gosta? Ronaldinho Quer ser jogador profissional? Eu quero Bom, eu tenho umas dúvidas aí Porque eu sonho em ser ou policial, ou bombeira, ou jogador de futebol Mas eu amo mesmo o meu futebol mesmo Todos esses sonhos são cultivados no projeto Mais Amor Que atende a cerca de 200 crianças carentes da região de Terra Vermelha em Vila Velha Por meio do projeto e motivados pelos ídolos do futebol As crianças aqui trocam as ruas pelos gramados e traçam um futuro melhor Muitos aqui tem sonhos de ser Ronaldinho, Neymar, você viu aí nas entrevistas Então é um sonho de cada um deles e nós estamos tentando ajudá-los a realizar esse sonho deles Para que eles possam ter um futuro melhor, que infelizmente alguns não tiveram aqui Para comemorar o dia das crianças, o projeto Mais Amor realiza nesta quarta-feira um grande evento beneficente Diversas atrações irão animar o campo do Tupi em Vila Velha a partir das 8 da manhã O ingresso custa apenas 5 reais e os recursos arrecadados serão revertidos para a instituição de caridade Nós vamos ter lá pula-pula, pipoca, nós vamos ter algodão doce, vamos ter sorteios de brindes Vamos ter os jogos das nossas crianças, da nossa escolinha contra as crianças do Tupi Vai ser uma interação lá também que tem a escolinha que funciona lá com o Rogério E vamos ter também um jogo dos ex-grenados junto contra o pessoal da GAPS Que é uma associação de ex-atletas aqui do estado E lá vamos ter ex-jogadores como Juninho, como Morelato, Marquinhos Capixaba E muitos outros também vão estar conosco lá nos ajudando nessa bandeira de tentar salvar o máximo de crianças que nós conseguimos Música Música Música